Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcela, eu faço parte aqui da equipe da Via Paris de Calçados resolvi fazer esse vídeo para mostrar um pouquinho aqui da empresa, os nossos amigos colaboradores que trabalham aqui com a gente, às vezes tem cliente novo que não conhece ainda o nosso trabalho, né? E fico com um pouco de receio, a Via Paris está no mercado há 15 anos, nesse ano completamos 16, tá? E eu vou apresentar um pouquinho para vocês aqui do nosso processo, tá bom? Então, eu vou virar a câmera aqui para pegar o nosso estoque Pessoal, aqui é um estoque onde ficam nossos calçados, mais ou menos, um pouco mais de 15 mil pares de estoque a pronta entrega para vocês, direto do site, tá? Nós temos diversos corredores aqui com sapatilha, chanel, mocassin, salto, tênis Aqui você encontra tudo Kelly, fala oi para o pessoal, às vezes a gente também derruba as caixas, né Kelly? É o Indy Kelly, viu gente? Olha que nome diferente E aqui nós temos o nosso gerente, o Roger, fala oi Roger Tudo bom? Então tá bom, eles estão separando os pedidos, aqui faz o processo, agora eu vou um pouquinho lá dentro para vocês verem, tá bom? Só um minutinho, gente, que eu estou chegando aqui, lá em cima fica o escritório com as meninas Aqui tem a nossa Paulinha, que faz aquelas fotos maravilhosas, a nossa social media Vou subir aqui, pessoal, um pouquinho para mostrar para vocês, acho que tem alguém descendo ali A Lani, pode subir, pode vir Lani Aqui, ó, subindo, aquela imagem linda ali para vocês verem, né? Que esse é o nosso poderoso Um pouquinho mais aqui, que tem uma escadinha Aí eu vou apresentar aqui para vocês Primeiro essa sala aqui, nosso estúdio aqui na frente Mas deixa eu falar aqui Cadê o Dani? O Dani foi... Ah, tá Oi, gente, fala oi, meninas Ai, pessoal, essa é a Luísa, olha que menina linda, gente, cabelo liso Fala oi, Luísa Quem é atendida pela Luísa, aqui Daí nós temos a Elisa, que ela é super chique, gente, essa moça Olha só, fala oi, Elisa A Jaque Ela não é brava, viu? Aí, vindo aqui Nós temos a Carol Olha a Carol, que cabelão, gente A Lani, que é o Cotoco, né, Lani? Oi, gente Tudo bem, Lani? Tudo jóia E a Noemi, olha, gente, que linda a Noemi também Cada gata, gente, olha Filmar um pouquinho de vocês aqui, ó, trabalhando Não é um telemarketing, mas parece, né? Fica todo mundo envergonhado É Todo mundo envergonhado? Então, ó, a Luísa, pra quem é atendida com a Luísa A Elisa A Jaque Ó, a Noemi A Elayne A Elayne E a Carol E agora chegou o nosso Daniel Que ele parece que ele cresceu esses dias Oi, Dani Oi, tudo bom? Tudo? Eu tô bem, e você? Tá, tá bom Agora eu vou mostrar aqui Um pouquinho pra vocês Tá? Que ainda não conhece a nossa empresa Pessoal lá embaixo trabalhando Tá? E aqui, gente, ó Nessa Nessa salinha aqui, ó A Dani E o Vicente também já trabalhando Oi, Dani Fala oi pro pessoal Oi, pessoal Tá? Aqui é a nossa sala Oi, filha Isso aí Tá? Então, pessoal Mostrei aqui um pouquinho pra vocês Como eu tinha prometido, né? A gente A gente vai Postar pra vocês O patrão chegou Fala oi, patrão Ó, é sorvete Ó, é sorvete Pra quem quer ficar bem magrinho Tá bom? Gente, então é isso, tá? Mostrando aqui rapidinho Pra quem ainda tem dúvida Nós estamos localizados em Jaú Interior de São Paulo Tá bom? É... E nós temos o Instagram Via Paris O site Quem quiser fazer parte da equipe Só chamar um de nós Grande beijo, pessoal